É anormal, vergonhoso, intolerável. Não importa o partido. Essa foi a classificação da primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, sobre o comportamento e comentários de Donald Trump sobre as mulheres. Não é um comportamento adulto. Não é como seres humanos decentes se comportam, principalmente alguém que deseja ser presidente dos Estados Unidos. Trump tenta contornar um escândalo desde a sexta-feira, quando foi divulgada uma gravação em que ele se vangloriava da condição de celebridade para abusar de mulheres. O candidato se desculpou, afirmando que se tratava apenas de conversa de vestiário e negou qualquer assédio sexual. Aquilo não foi uma conversa de vestiário. Foi um indivíduo poderoso, falando livre e abertamente sobre uma conduta de predador sexual, na verdade, acabando-se de beijar e apalpar mulheres. Apesar da negação de Trump, desde então vieram à tona denúncias de pelo menos seis mulheres. Todas afirmam ter sido vítimas de ataques de índole sexual por parte do republicano.